Buenas galera, alguém já ligou aqui né? Consegui um carvão, estão com bastante carvão Eu tô com bastante carvão Acendemos a forja E botamos o molde cerâmica aqui, porque se isso aqui derreter, a gente perde Caramba, a gente esqueceu de mostrar pra galera que a gente fez o carvão vegetal aqui também né? Isso, a gente acabou cavando ali, a gente vai abrir agora uma copa 3x3 Daí a gente mostra um monte de carvão Essa vez a gente se grava pra vocês verem Dá os carvão pra mim que eu fico controlando os carvão, você vai soldando eles Beleza, soltei aqui Eles estão muito quentes Ué, tu tirou um? Não, ele vai usando né? Mas a gente vai terminando Não, eu digo sumiu um lingote Não, pra mim tem os 4 Não, tem os 4 Não, era 5? Ô Johnny, fica com os lingotes também, mas botar dois em dois cara Eu achei que era uns 5 Deixa o embaixo sempre vazio Porra? Pra gente esquentar em pares Ah tá Vermelho pálido Uhum E teoricamente quanto mais embaixo, mais rápido pra esquentar né? Apesar que tá esquentando o aparelho, mas agora deve... Deixa o Fence Girl tá no máximo de potência Ó, já pode trabalhar Não, mas ainda não né? Uhum Foda, tá gripado Vermelho brilhante Presta atenção bolacha Uhum Pode trabalhar, vou deixar esquentar duas estrelinhas Você é que dá com esquentar duas estrelinhas né? Tá Eu não esfria sozinho Espera mais, espera mais um então Espera mais um Vamos ver como é que vai ser aqui Tá bom né, ele já pegou É ó Não tô assoldando cara Não tá assoldando? Será que tem que fazer a bigorna mesmo de cobre cara? Ó, dropou pra mim uma... Não, não põe de novo, não põe de novo Já tô fazendo a... Tem dois vermelhos aqui ó, escuro Pra mim tá dropando... Ó, não tá indo cara Ele não tá assoldando Não tá assoldando? Não Eu vou tentar Deixa eu pegar Ó, acho que a gente vai ter que ter uma bigorna e tiro um primeiro De cobre puro Deixa eu descobrir Talvez não é a marreta, tem que fazer uma marreta mais decente Não é com a marreta que faz? Por que você tá com o machado na mão? Não, a marreta tá ali já Onde você tá vendo a marreta aqui? É que tá a marreta lá dentro Aonde? Lá dentro tem uma marreta Dentro da onde? Na esquerda, na esquerda, aqui embaixo, ó no chão Mano, pra mim não tem nada lá, velho No buraco não vem uma marreta? Clica no botão direito Ah, sim Eu quero saber onde é que foi para os outros fundentes, cara Fundente 38 ali Ah, tinha 64 ali Tu quer fazer uma linguate duplo, né? Uhum Já tem uma brilhante, ó Já tem duas brilhantes, ó Tem duas, eu já vou... Ó, pode soldar, pode trabalhar Só um pouquinho que eu já vou pegar Deixa ficar laranja, aí cê tira Laranja... Aí cê tira, quando ficar laranja cê tira É, daí... Se feria muito rápido essa merda Deixa eu... Olhar aqui na wiki Cara, tem alguma coisa errada nisso aqui, velho Cadê... Agora fica laranja E eu vou pegar Aí, pega, 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 pega o outro também Ué, tiraram daqui a marreta? Não, tá aí Sumiu daqui o... Aqui, 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 ó Aqui, ó Aqui, ó Droga pra mim, joga pra mim Aqui atrás Aqui Do lado aqui, velho Acorda Ah, cês mudaram? É Entendi Vermelho E o outro vermelho Um já tá laranja Soldar Não, dropou aqui o bagulho É, dropou em... Mas que inferno Tem que... Tem que botar a forma Conseguiu ou não? Não Ó, tem três laranjas brilhantes já Laranja não O que eu vou fazer aqui, né? Eita Um derreteu já Outro derreteu já Ué, cês tão prestando atenção, velho Não, não, ele tá... Tá dando ruim porque nós vamos ter que fazer... Nós somos obrigados a fazer a outra coisa antes Ó, alguém tirou os fudentes Mas... Não tá soldando, né? Não tá soldando É, nós vamos ter que fazer o... Buscar cobre agora, galera Não deu certo com o Egipuron Nós vamos ter que ir pro cobre primeiro Quando o bagulho tá quente eu não posso dropar? Acho que pode Na pilha de metal eu não posso? É, nós somos obrigados a ir pro tier 1 primeiro pra ir pro tier 2 O bronze é tier 2, por isso a gente não pode fazer Eu vou tirar esses carvões aqui pra pagar Deixa eu... Não, não, não Tá, vou deixar com um, vou deixar, relaxa Só tudo aí Mas não esquece de tirar pra não ficar gastando o nosso carvão, foi caro Então a gente vai ter que ir pra mina de cobre, cara Tem que fazer o negócio de cobre, a... A bugorna? É, eu vou ter que ir pro negócio de cobre Ok, eu vou fazer as picaretas Duas picaretas prontas E um... Prospecto pronto Vocês fecharam essas... Ah, tá tudo cheio Ah, deixa eu pegar isso aqui... Opa Oh, oh, conseguiu alguma coisa? Acho que sim, mas eu tirei sem querer Ah, merda Vou tentar de novo Acho que eu descobri como é que é Ah, que que foi essa diferente? Apertei no botão soldar? Mas eu apertei várias vezes Eu botei um vermelho brilhante em cada lado do bagulhinho e apertei soldar Eu não entendi o que que é ser planos Não entendi pra que serve nada Golpe leve, golpe pesado Puxar, virar, encolher, dobrar Peraí que eu vou tentar de novo Peraí que eu vou tentar de novo Peraí que eu vou tentar de novo A gente precisa de 14 né? 14 blocos Ou seja, 7 no total lá Foi ou não foi? Não, não é aí cara Aí embaixo não é pra soldar Soldar é só o cantinho Eu vou lá na mina cara Onde é que é a mina mesmo? Eu acho que é essa aqui Já tá vermelho escuro, para, para Vamos ver até onde vai Viu? Eu tô indo na mina Caiu o bagulho aqui ó Ah, mas a mina é lá na PQP né? Qual mina? Ué, vocês tiraram o negócio daqui? Quebrou Qual que é a mina do lago? Qual que é aquela mina do lago? Achei ó Tem outra aqui ó, se quiser Hã? Tem outra aqui do lado ó, pode usar aqui Mas vai quebrar também daqui a pouco Aí ó, mais baixinho Mais baixinho E cadê o machado, tá contigo? A bigorna, a marreta? Tem que botar a marreta ali dentro Ó, quebrou também Quebrou, acabou de quebrar O que quebrou? É As bigorna Agora sim, deixa eu tirar esses carvontos aqui de dentro Porque não adianta eu ficar batendo na Na mesma tecla aí à toa Esses minérios aqui Eu tô aqui na mina, cara Alguém quer ver? Eu tô sem picareta, não adianta eu ir Ah, tem minha aqui picareta Aham, eu tenho até um prospector pra mim aí Fiquei até feliz Agora eu vou minerar com feliz Mas deixa eu só alargar essa madeira aqui Não vou levar tudo isso Eu acho que eu entendi como é que funciona agora Mas quebrou o bagulho aqui, bolacha Se eu usasse fazer um pra mim, eu ia tentar mais uma vez É, tem que fazer uma marreta Clicar duas vezes o botãozinho no chão Na terceira ele abre Tem uma marreta aí, o Monster Fácil? Marreta não Tu tira uma linha de cima É que nem uma porta É que nem uma porta com um plugzinho de encaixar Só que a porta é de lado Eu até faço pra ti aqui voando Faz aí por favor, faz umas duas Só pega palito pra botar nela Eu tenho aqui Senão a gente vai ter que ir lá pra aquela mina chata, cara Naquela na floresta? Uhum Ah droga, vou ter que devagar aqui dentro Tá aqui uma já Tá lagando o servidor hoje, né? Hum? O servidor tá lag hoje Uhum É só bater com ela no chão três vezes, bolacha? Como é que é? Comeciona? É, baixa três vezes no chão Eu fiz um... A primeira vai baixar, se não fazer nada A terceira cria bigorna Qualquer coisa tô pegando bastante aqui, cara Ainda tem muito Eu vou armazenar toda essa madeira Toda não, mas uma boa parte dela E galera, esse aqui tudo a gente explorou na marra Explorando, cara Só agora que a gente... Demora muito tempo pra fazer essas viagens Então pra agilizar o vídeo a gente tá usando o TP, cara Se não... Exatamente Tudo na garra foi conquistado isso aqui Na verdade eu acho que o único comando que a gente usa aqui é TP, cara E o barra kill É, o barra kill nem é... não dá pra considerar como um comando impróprio, né? É, se tu considerar que tu tá teleportando pra base, né? É, considerando que os itens não estão... É Mas é uma preferência do nosso estilo de jogo, né, cara? É, que realmente esse jogo é muuuuuita coisa pra fazer Uau, se tu perde uma... Perde a picareta, cara Perde a vida, cara Meu deus Eu tentei jogar esse jogo no single player três vezes Todas as vezes que eu morri eu parei de jogar na hora Mas é só tu habilitar a cheat que tu faz isso É, eu sei, daí tem que colocar aqui pro inventório, né? Só que eu fico... eu fico pensando Não, eu não vou morrer, eu consigo sobreviver Ah, eu consigo? Consegue o caralho É Ainda mais que os bichos aqui são muito mais fortes É, depois que tu tem uma ferramenta, uma... uma espada até vai Sem espada não vai nem longe, cara É, o dano da espada é muito forte, né? Deixa eu ver Caralho, não acaba nunca essas minhas lenhas Peguei doze Então, vamo fazer o cálculo aqui Ah, caralho, tô botando de tudo quanto é lado Trezentos Vai? Muito chato guardar lenha quando tá largando Sério que eu vou fazer só três com doze, cara? Deixa eu ver, eu fiz certo o cálculo Treze Treze o quê? Doze vezes cinco só dá três ingotes O que eu peguei até agora Me puxa aí Vamo multiplicar esse aí Monster paloche Ih, eu espero que tenha água aqui próximo Porque eu não enchi meu jarro até com seis Sim, sim, é só quebrar a parede que tu acha? Ah, aqui, gente, tá? Aqui é de boa Eu não trouxe comida, cara Tava largando até pra tomar água, que saco Nós tenho arrumar o bug dos bichos ainda Tomate o bicho e não dropa comida É Não tá faltando água nesse bagulho aqui, não? Não, não vai água aí Então tá Não é do jeito que eu pensei, não vai dar certo Pega uma picareta e vem pra cá E tem uma notícia muito ruim Que eu quebrei um bloco aqui Quebrei um ingote Como? Me empolguei na hora de marretar e ele quebrou Ah, imaginei que ele fosse quebrar com as marretas que ele tava dando, mas É de boa, um só Só levou umas duas horas pra gente conseguir eles, mas é de boa Cara, se tu ver é cratero que a gente abrir pra fazer isso Tu vai ver assim que a gente te... Ai! Dei TP E a gente não pode achar, cara Ainda tem uma casa da nossa mina aqui, cara Cara, eu vou te falar... Cadê? Filhito, 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 filhito Tem comida aí, moço? Tem, pega aqui ó Uma cevada pra tu Quer uma ceva? Valeu pela ceva aí Valeu pela ceva aí Como é que tá minha... O problema é que vai ser laticínio, cara Laticínio não vai deixar a gente ocupar a nossa vida É só pegar o bão de leite da vaca, cara Que hora que eu não tô mais recuperando vida também por causa do... Mas a vaca, tu tem que primeiro conquistar ela, senão tu não vai poder tirar leite Ela não deixa tu tirar leite, sim O animal não vai deixar você fazer isso Que gay Isso é o... São planos, né? Agora que a gente tem uma agricultura aí que tá... Deu a águaaááááááááááááá ááááááá Ihhh, acabou minha p**** traço de teta e drita é tá acabando né é amostra pequena eita cai no buraco da mina também cai antes não é pra sair daí só com o bloco um por um torre um por um e nós vamos ter que terminar de tapar essa água aqui a água tá atrapalhando tá embaixo d'água eu acho que não é bem assim ai você viu o não entendo hoje ou o bolacho não o maluco assusta o pai dele mano nossa eu dei muita risada não apanhou não se eu assustasse meu pai apanhado e os caras levou na moral só eu podia só eu podia ser assustado meu pai não podia eu não poderia assustar ele a coroa era mal mandou e aí e aí e aí Desgraçado. Tô indo lá tapar mais um pouco d'água. É, eu tava tapando, acabei sem querer pegando terra pra tapar, achei um minério. Incrível, esse jogo a gente só acha minério sem querer, né? Bah, é um saco pra conseguir. Um doceio tomando água sem querer. Ó, achei mais um aqui preso. Ah não, não, é minério. Ó, achei mais um. República Federativa do Rue. Você viu esse daí, bolachão? Sim. Aham. Tô vendo que alguém já enjoou, né, cara? Ah, já cansei, já foi, já foi. Nós já tamo terminando aqui, cara. Deixa eu ver quanto consegui. Vinte e cinco. Não, já é meia noite. Já é quase meia noite, já tá quase na hora de nós. Vinte e um. Não sei, raro. Cara, só vinte e um? Quantos conseguiu o Monster? Ahn... Cara, uma. Uma? É, eu tô até... Tô tampando aqui o... Na água. Tem alguns traços ainda, cara. Pelo que eu tô vendo, a água já era. Já era nada. Acabou de abrir um buraco aqui, tá porra. Tá porra. Se encontrar uma, a gente vai ter que ter sorte, cara. Porque é só traços aqui agora. Em algum lugar eu achei bastante, cadê? Traços, traços. Nada, nada. Nada. Ó, tra... Ah não, traços. É. Vambora então? Vai, isso aqui não é o suficiente, cara. Pois é, mas... Eu vou ter que ir na mina da floresta, cara. É, é o pilho de lá. Quer dizer, é não hoje. Tá bom, tem que acabar o vídeo por aqui. É. Cara, mais um pouquinho, cara. É o upo. O upo o quê? O... O prospecção. Ah, tá. Ó, achei. Ah, e tava no teto da mina. Ah, sério? É. É muito escondido esse minério, cara. Hum, no teto da mina é escondido, você acha? Não. É que ele é a cor da pedra, cara. Ah, a aparência dele que é escondida. Desgraçado. E aí a gente tá minerando escuro, né, cara? É. O cara só vê quando o cara aponta e aparece mineria escrito. Já era, agora eu tenho três. Deixa eu ver com a prospectora. Traços. Nada. Traços. Nada, nada, nada. Traços. Tô andando por dentro da mina, vendo se a gente não deixou nenhum. Amostra. Já tive mais do que... Provas mais do que suficientes de que a gente não vê ele no escuro. Uhum. Também é o tamanho do buraco que a gente fez aqui na superfície. É, né, meu? É. Nada de interesse em lugar nenhum. Traços aqui. Você encontra traços agora. Ah. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pega em madeira também, viu? Boa quantidade de madeira que eu botei ali. Já foi tudo. O que tu fez? Carvão? Carvão. Tampou? Tampou tudo já? Não, não deu. Como não deu? Não deu. Não deu, não foi suficiente. Ah, faltou madeira. Faltou madeira, exatamente. Achei que, tipo, tinha tentado, não tinha dado certo, tinha gastado a minha madeira. Não. E daí eu disse, caralho que eu vou catar a madeira de novo, vai tu. Não, mas pelo menos tem que ir com um machado decente, né? É, um machado decente que tá aqui comigo no momento. Você tem que ter o costume de largar as ferramentas, cara. É. Tu também, seu viado. Eu sempre lago. Eita, porra. Lá embaixo tem traço ainda. Não, nada. Deixa eu ver onde tem traço. Nada, nada. Nessa altura aqui, ó. Ó, todos que eu coloquei estão já completos. Achei traço de lazurite. Tô falando que essa porra não rende, ó, o Johnny. Essa madeira. Eu tenho 21 ainda, cara. Já trazem madeira, por favor. Não tem madeira ali. Então acho que a gente vai encerrar por aqui. Vamos ver como é que tá a horta pra encerrar. Já. Já tem tomate que dá pra colher. No próximo vídeo a gente colhe. Não, tem colher nesse vídeo pra não estragar. Não vai estragar. Tudo isso. As comidas ficaram tudo 50% podre na metade do tempo que a gente ficou sem jogar de ontem pra hoje. Aqui tá pronto. É estranho isso, porque o servidor fica fechado e mesmo assim as comidas estragam. É, então. Se a gente inventa de ficar dois dias sem abrir o servidor, estraga tudo. Não, mas aí tem que estopar o servidor, né? Mas aí o bolacha sempre estopa o servidor e não dá nada. E não muda nada. Tá bom, vou lá recolher. Só me puxar aí. Ah! Uh, me salvou. Aqui tá maduro, ó. Deixa eu ver. É as cores aqui tão maduras. Aqui tá maduro, só quero dar ponta não. Vou olhar lá embaixo. Tá olhando aí já? Tô colhendo já. Aqui. Já tô juntando as alfáceas. Já era as alfáceas. Aqui eu consegui dois repolhos cheios, cara. Consegui dois também. Você passou aqui e você pegou os bagulho que eu tava juntando. Joga aqui pra mim. Eu? É. Você passou aqui correndo que nem uma mula? Não, mas eu não tenho espaço, cara. Então, beleza. Eu devo ter pego semente no máximo. Mas se menos, vamos plantar mais, cara. Aqui já tá vindo o inverno. Sim, senhor. Você que manda? De repente já pensa em fazer um novo... Uma coisa é certa, a gente tem comida pra caralho pra uma mudança repentina. Até onde aqui é a comida? Tá aqui? Esse aqui não é? Os quatro? Os quatro e... Ah, esse aqui da ponta tá bem... A parte daqui já não é comida. Só esse da direita é comida. É, só esses três pequenininhos aqui. O problema é que a gente não tem tudo de comida que precisa ainda, né, cara? Tu diz pra saber viver o inverno? Deu só isso de madeira até agora? Putz. Vou ter que cortar madeira depois, sozinho. Então tá, galera. Então acho que vamos ficar por aqui. Como assim só isso, véi? Caralho, olha que deu de bronze, cara. Ah, e tem esse bronze aqui também que ficou meio mais ou menos. Dá uma olhada como ele ficou. Não ficou diferente. Como assim ficou junto? Tá igual aos outros, não? Tenta pôr ele na pilha. Ai, que burro. Ah, porque ele has been worked. Já tá trabalhado, já. Não dá nem pra botar. Não dá. Ó, presente. Pra essa porra, não sai fora. Não dá pra derreter ele de novo? Não. Não sei. Talvez. Acho que tem, acho que talvez tenha como deixar. Cara, eu quase pei meu nível de prospecção. Deixa eu guardar. Eu já sou perito, cara, em prospecção. Da hora. Mas é de novo. Arrumou. Aqui, ó. Botei um pouco de madeira que eu tinha comigo. Mas deixou quatro em todas? Não. Onde não tem? Ah, então as que não tem quatro, nem põe, mano. Porque as de baixo ali que tá, eu coloquei quatro. Uhum. Beleza, então. Alguém colocou uma aí, ó. De quem que é essas duas ali? É isso. Acabei. Não tem mais nada. A única coisa que eu tenho é fome. Ah, não fechou uma aqui. É, não fechou. Tem aí? Duas? Não. Não tem nada. E elas não empilham quando são diferentes. Uma solução pra comida não estragar seria pegar todas as velas e guardá-las com massa. Ah, já é função. Ou sal, né? Um sal, ela... Ah, sim. Ela dura mais. Beleza, então. Dá tchau, monster. Então tá, galera. Nois. Logo ou menos tamo aí de novo com mais vídeos. Dá tchau, Johnny. Fala, é nois. Tô gripado, parece que tá desanimado. Tchau, galera. Falou, galera.